Música Os que mais marcaram pra mim, assim, foram os que eu não fui. Os que os meus pais foram, entendeu? O que eu espero pra essa edição de 30 anos é exatamente isso, um pouco dessa retrospectiva. Cada show vai te trazer uma memória diferente, uma lembrança diferente. Então, tudo que eu lembro do Rock in Rio vai ficar guardado pra vida inteira. Música Eu cresci assistindo o VHS do show do Arrá em Preto e Branco. É extremamente emocionante e especial estar indo no Maracanã agora com esse objetivo. De reviver um pouco do que meus pais, até meus avós, viveram naquela época. Música Música Eu fui na edição de 91, o Arrá, com paixão mesmo ao grupo. E... são os melhores, não adianta. De todos, são os melhores. Se eles viessem comemorar os 30 anos dele, junto com os 30 anos do Rock in Rio, seria magnífico. O show do Arrá foi o dia em que eu fui. É um show assim, terão guardado e eu fui. Música 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 se sentir algo assim, é uma boa oportunidade. É magnífico, é fantástico. É só andar aqui novamente, é meio emocionante. Não estou acreditando que agora que eles estão aqui eles vão voltar, é muito, muito emocionante. Eu vou atacar, tinha feito uma emoção, nossa emocionante. Eu imaginava uma experiência, não esperava desmaiar né gente, vocês me mataram no coração. Eles estariam aqui, eu juro que eu não imaginei. É uma emoção muito grande, muito grande. O baque que eu tive ali, a lágrima veio no olho e tudo. Eu falei, não, ainda bem que eu estou de áculo escuro, ninguém vai me ver chorar.